Eu tô fora, eu falo na minha série. Minecraft, meu Deus, vai começar a morrer. Fala, galera. Aqui tá o São Tiato, esse é um vídeo de nova série chamada Minecraft de Mainplans. E o Luiz e o Safado já começam me derrubando nessa série. Minha série vai ser top. E o Luiz já começa me derrubando porque ele é bêbado. Então, né, tem que ter revanche. Aí eu vou subir aqui pra derrubar ele. A guerra civil que começa a guerra civil. Eu já faleci um monte de vez, mano. Olha, eu já tenho mais de 15 emplantes. Olha, gente, cadê aquela Bird Forest das madeiras gigantes? Cadê a Bird Forest, gente? Não sei. Sumiu. Sumiu. Vamos jogar sério, vamos jogar sério, mano. Então... Para! Para, Luiz! Para, Luiz. Senão eu vou te mandar pro Luiz. Por que que era, cara? Eu quero bater no Luiz. Para, para, para. Ô, Luiz, se você continuar... Se você continuar, eu vou chamar... Se você continuar... Eu tô contando. Eu tô contando. Calma aí, calma aí. É, eu vou ter parado. Luiz, se você continuar, Luiz. Eu vou chamar meu amiguinho. E te abosto. Eu vou enxergar a foto aqui com o dedo, assim, viu? Pois é, Luiz. Eu tô com muito medo. Eu tô acabando as calças agora. É só tirar a calça do Luiz que você sabe. É uma bosta mesmo. Isso aqui é a foto de dimensões. A gente tem modos, por exemplo, como a Éden. Esse aqui é a história. Eu tô pegando o Mudeira. Eu tô pegando o Mudeira. Eu tô escondida. Deve ter debaixo de uma... Achei a dava. Eita, pega. Achei a dava. Achei a dava. Olha, se eu for assim. Cadê a sua? Cadê a sua? Ô, Luiz, se você... Ô, Luiz, já que você... Ô, Luiz, já que você é o primeiro a fazer picareta de madeira, você vai ter que fazer picareta de pedra pra todo mundo. Ah, não, 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 não. Ô, Luiz, você pode fazer uma picareta de pedra pra mim, por favor? Luiz, faz uma picareta de pedra pra mim, por favor. Por favor. Não, não, não. Obrigado, obrigado Calma aí, eu vou te dar umas madeiras aí Porque eu peguei muita, eu vou te dar umas madeiras aí Eu peguei muita madeira, eu vou te dar algumas Eu peguei muita madeira Onde é que vocês estão? Eu tô matando o véia Vocês estão? Onde é que o João tá, mano? Em algum lugar Tá, vamos embora daqui Ô Luiz, sei quando você tá Eu tô pegando comida ali Deixa eu pegar a comida O que é isso? Pera 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 quieto, véi Ai Ai Ainda tá pelo escam Eu não vou morrer, calma Corre, corre, corre Ah, não, cara. Mentira que minha gravação falou, velho. Nossa. Davi, o senhor é bem diferente do meu. Cala a boca, por favor. Não. Ai. Fala, galera. O que se fala? Ela viu vocês, mas o vídeo final. Eu estou junto com o Tiago, cujo ouvinte é coluna. Oi. Oi. Tudo bem? O que ele está achando? O Luiz é uma doce? Não, até que ele está legal. Até que ele está legal. Agora. Ele está legal? Não, não. Ele está. Eu não vou ter cama. Putz, eu não vou ter cama. Não, cara. Eu vou ter quatro anos. Você tem que tocar com o meu almoço. Eu tenho dois anos. Eu tenho dois anos. Sim. Ladrão. Eu sou ladrão? O Luiz que roubou o meu serro aqui. Serra? É. Eu estou numa caverna. Sim. mentira. Entra. Eu estou numa caverna. Eu não vou pegar o nosso. Eu estou numa caverna. Eu não vou pegar o meu serro. Eu estou numa caverna. Eu estou num ponto que sou eu quebrar o resto de tempo com a picareta. Nossa, eu roubei aquela finteira de vocês, uuuh Eu vou roubar a sua, cadê o... cadê o... cadê o... cadê a mulher, gente? Ah, não! Notas, ganhos, obrigada Obrigado por 15 tochas Não, Davi, eu... Davi, sabe o que eu fiz? Eu baixei o x-ray, aí eu posso usar a luminanidade Não, eu... não, eu tô usando a luminanidade, olha meus vídeos depois, se vocês quiserem, eu não vou... eu não cheito Tô usando a lumin... eu vou usar a luminanidade Eu tô usando a luminanidade Luz e luminanidade, né? Luz e luminanidade Olha a diferença Não... sumiu Faliciu Eu odeio galera de cabô Eu tô procurando uma caverna cheia... uma é muita caverna A minha espada de madeira ficou em mim, a gente matava todo mundo, eu não mato ninguém Nossa, uma caverna toda grande, ganhando muito potencial, aí vai lá Bum! O que é essa? Eu tenho mais ferro do que bloco de ferro Eu tenho mais ferro do que bloco de ferro Eu tenho mais ferro do que bloco de ferro Eu tenho mais ferro? Zero? É mentira, eu tenho sérios Pera, vocês me falam que eu tinha Vocês me falam que eu tinha Não! O Davi foi lá doidão, doidão matar Eu falei igual um bêbado Para de se matar, gente O Davi tá doido, entendeu? Ele tá se matando Para de me matar! Para de me matar Para de me matar Calma aí Para de me matar Para de me matar Eu não acredito que não tenha uma caverna Que não tenha fim tão rápido assim no mundo Não é possível Eu não acho uma caverna, mano Achei uma caverna boa Eu tô nível zero Eu tô nível zero Eu tô nível quatro Eu tô nível quatro Que isso? Que susto, mano O Luiz pulou da minha cabeça Não tem Ele pulou da minha cabeça Para roubar carvão Nossa, até rimou Nossa, tá rimando Nossa, tá imando Ô Ô A Mano, não tem uma caverna boa nesse mundo A gente tá mais zoando do que... Mano, a gente deve ter dado alguma introdução pra algum mod Mas não, a gente só tá aqui zoando Fazendo progresso nenhum Né? Me estica bem, entra É então Eu não falei Eu não falei, eu não falei Vai dar pra rapar no sossego ou não? Mano, olha essa montanha Tem uma montanha segurando uma montanha Olha isso, olha que top Olha que top, mano Olha que top Então, negócio doidão Galera, a gente vai dar time set day Porque a gente dá só game rule e time set day E TP, né? Vai, só... Saçando A galera Pum, 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 pum Safado Saçando Galera, não existe cabelo Eu sou um gério, eu tô no meio dos macros, eu não quero ver. Vai! 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 Eu tirei água, eu tirei água. Eu tirei água. O Davi, vendo isso Onde é que eu tô? Eu tirei a água, gente Eu tirei a água Agora foi de um lugar Vamos, eu vou tirar todas as águas Não, deixa eu te falar uma coisa Eu queria só Grande conquista Gente, eu já tô quase conseguindo um pack de terra Daqui a pouco eu já vou começar na nossa nova casa Eu vou fazer um telhado maior bonito de terra, você vai ver Eu até vou querer morar nessa casa Eu vou me tacar daqui Vai ter água lá embaixo ou não Eu sou muito legal Eu tenho água Eu preciso tacar um Eu vi isso, tá irmão Eu tenho uma caverna Eu não quero morrer Tem terra, caverna, mas é merda Galera, só pra descontrair um pouquinho Eu só quero dizer que enquanto vocês estão aí falando Todo mundo vai pra terra Aqui, mano, a gente não acha uma caverna boa Porque o Davi, ele tá muito sortudo de achar uma caverna boa Enquanto vocês estão aí, eu já tô com 43 metros Mostra, abre o seu inventário Meu, o, 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 o Luiz Eu acho que eu não devia ter falado isso Ela vai ficar um trilho onde você sou aqui Chora Não vai não Não vai ninguém Eu não sabia, eu não ia ter falado isso Já se eu vou roubar meu ferro, aí eu vou fazer Não é possível, não tem mais ferro, não Acabou o ferro Todo mundo é minha propriedade Sai da minha propriedade É, a caverna acabou Tá vendo, tem um ferro O Davi todo barriga de ferro lá, matando Eu sei, é, eu não ia ficar um barra na raquinha Eu sei, eu não sei, eu não sei, eu tô na raquinha Não, também não Por que não? Desculpa, para, para Agora, mano, isso é só indivíduo pra mim Pô Amor, Helmy Ele era batendo o Tiago Muito desobrigado Tem um rio de lava aqui Para ali Calma aí Quanta cagada fala mais que a vida Ah, mas um Tem um diamante Eu achei um diamante Eu vi diamante O diamante é meu Calma Eu sei diamante Eu sei diamante Nada Mas calma Eu vou fazer um diamante Não, se tem um diamante Eu vi o diamante Ninguém vai roubar Eu vou colocar Para Para, velho Para, Luiz Deixa eu pegar Luiz Ele não Ele não Deixa eu pegar nenhum Mano Não, mas Então fala para o Luiz Da tosse que ele tem Ele roubou Para de me bater Ai, mano Não, sério Então me dá um Para Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar mais sete aqui Eu vou esperar Eu vou esperar mesmo Eu vi o diamante Eu vi o diamante Eu vou atrás dele Mas bom, galera Esse episódio Ele já fez um bom progresso Eu já consegui Eu já consegui fazer Eu já consegui fazer meu conserto, galera Só Mano, 99% das pessoas aqui atrás de mim Só porque eu vou pegar um diamante Então Eu vou ficando por aqui Para Para Valeu Até mais Tchau Galera, vou ter que parar Eu queria pegar o diamante Vocês viram Acho que o meu vídeo Cadê o diamante? Mas eu vou Meu vídeo tá ficando muito longo Ainda mais com pessoas Tipo boys Batendo Então Tipo Eu vou lá pegar meu diamante Espero que vocês tenham gostado do vídeo Meu diamante Se vocês não lembram Tava Tava por aqui Então Eu não vou falar onde Porque o Luiz tá atrás de mim aqui Todo safadão Espero que vocês tenham gostado do vídeo